Hi guys, e aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a história de St. Patrick's Day, ou a história do dia de São Patrício, que é hoje aqui nos Estados Unidos que a gente comemora e também no mundo inteiro, que é dia 17 de março. Basicamente é um dia que todo mundo usa verde e coisas simbolizando a Irlanda. Por quê? E por que aqui nos Estados Unidos é tão grande essa data festiva? Bom, tudo começou na Irlanda, na Irlanda não. O St. Patrick, o São Patrício, na verdade ele não era irlandês. Ele era britânico e a história dele aconteceu no século V, ele era britânico e com 16 anos ele foi sequestrado por piratas que levaram ele pra Irlanda. E ele era cristão e quando ele foi pra Irlanda, não existia cristianismo na Irlanda. A Irlanda era uma ilha pagã naquela época. E aí ele tinha muitas visões com Deus, ele sempre orava muito e ele tinha muitas visões. E numa dessas visões, Deus explicou pra ele como achar o caminho de volta. E aí ele achou um caminho, ele foi andando, ele fugiu. Ele era um escravo, ele, quando ele era escravo, ele cuidava, ele pastorava ovelhas na Irlanda. Ele conseguiu achar um caminho onde ele encontrou navios e aí alguém, esse pessoal dos navios, levaram ele de volta pra Inglaterra. Aí lá ele se catequizou, ele virou padre e aí ele teve outra visão, ele tinha outras visões, que ele tinha que voltar pra Irlanda pra trazer o cristianismo pra Irlanda. E foi o que ele fez, tá? Detalhe, ele foi sequenciado quando ele tinha 16 anos e ele ficou 6 anos na Irlanda. Aí ele voltou pra Inglaterra, tudo estudou, voltou pra Irlanda pra construir uma igreja e também pra catequizar, explicar, ensinar o cristianismo. E depois ele foi esquecido, ele morreu no dia 17 de março de 400 e pouco. E aí ele foi esquecido, só que séculos depois, quando começou a mitologia, começou a se espalhar, ele voltou a ser lembrado. E aí uma das lendas é de que ele expulsou as cobras da Irlanda, porque não tem cobra na Irlanda. E as cobras, elas simbolizavam os pagãos. Mas na verdade é só uma lenda, o fato é que na Irlanda não existe cobra, porque as águas ao redor da Irlanda, que é uma ilha, são extremamente geladas. Então não tem cobras. Outra coisa é que tem muito verde na Irlanda. A Irlanda é uma ilha verde, porque chove a maior parte do tempo lá. Chove mais de 200 dias no ano. Então é muito verde, muita natureza. E aí ele usava o trevo de três folhas para ensinar a trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo. E por isso que hoje muita gente também usa o trevo de três folhas como símbolo também do dia de São Patrício. E enfim, depois ele virou padroeiro da Irlanda e só tomou uma proporção bem grande no mundo durante o que a gente chama em inglês de The Potato Famine. E foi em 1840 quando a Irlanda foi atingida por problemas seríssimos. A Batata Air era a principal fonte de produção da Irlanda. Aí eles tiveram uma grande depressão que foi chamada de Potato Famine. E aí centenas de milhares de irlandeses foram para os Estados Unidos, vieram para os Estados Unidos em busca de vida melhor e tentando sair dessa grande depressão que eles estavam vivendo. Então principalmente Nova York, Chicago, Boston foram cidades que foram invadidas. E hoje tem mais irlandês fora da Irlanda do que na própria ilha, né? Na própria Irlanda e a primeira grande, o primeiro grande desfile, a primeira grande parade que a gente chama foi inclusive nos Estados Unidos, foi em Nova York. E hoje é o maior e mais longo desfile de dia de São Patrício no mundo, até maior do que na própria Irlanda. Então nesse dia é o dia que todo mundo, todo mundo nos Estados Unidos veste alguma coisinha verde. É o dia que todo mundo bebe cerveja verde, porque o irlandês também tem a produção de cerveja como algo muito forte. O irlandês, eu conheço o irlandês, gente, eles gostam de beber bastante. Então é o dia que todo mundo bebe bastante, bebe cerveja verde, se veste de verde. E inclusive o rio em Chicago é bem legal, porque nesse dia o rio em Chicago ele fica verde. Eles usam um produto que não é um produto que é nocivo para água, tá? É um produto que é utilizado para tratamento, inclusive de esgoto, e aí esse produto deixa a água verde. E aí eles, agora todo ano eles fazem isso. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa dica sobre St. Patrick's Day. Aqui nos Estados Unidos, assim, muita gente é descendente de irlandês. Inclusive eu tive a felicidade de ir num pub em Nova York, que era o pub mais antigo irlandês que existe em Nova York, que até a década de 70 a mulher nem entrava. E é um pub, assim, tem muita história legal. Super, super, super interessante. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo falando sobre esse pub, falando também do rio de Chicago, como é feito e como fica verde e algumas coisinhas extras para vocês verem, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí e comentem meu vídeo, ok? Bye bye, see you later, alligator!